Olá, sou Flávia Custódia, nutricionista e chefe de cozinha. Seja muito bem-vindo ao canal NutriChefe de Culinária Saudável. Hoje nós vamos falar sobre os utensílios de cozinha. São instrumentos muito importantes e necessários para te ajudar no preparo das refeições. Às vezes a gente perde muito tempo ou sofre fazendo as coisas na mão, sendo que você pode ter um kit básico em casa para não sofrer na hora do preparo das suas refeições. Acompanhe essa aula e tenha em mãos todas as facilidades para você preparar a sua refeição. Vários alunos me perguntam quando estou dando aula, para que serve isso, chefe? Então eu vou demonstrar para vocês utensílios básicos que você não pode deixar de ter em casa para facilitar a sua vida. Então primeiro uma coleção de facas boas. Essa é a faca do chefe e ela tem a lâmina solta. Então facilita você fazer o corte na tábua de todos os vegetais. A faca de legumes, ou chamada faca de vegetais, quando você tem que fazer cortes menores, então ela te auxilia. Desenho também em vegetais. A faca de filetar, então ela é específica para você filetar ou desossar frango, por exemplo, peixe. O cutelo vai ser necessário só se você tiver que quebrar algo muito duro, tipo osso, por exemplo. Cuidado que isso aqui é perigoso. E a faca de pão, ou chamada faca de serra, que é importante você ter para auxiliar no corte de pães, por exemplo, ou bolo. Fuês. Importante você ter pelo menos fuês de dois tamanhos diferentes. O fuê é um batedor de arame. Esse é um nome francês, mas é conhecido como batedor de arame. Então, quando você tem que fazer um bolo, por exemplo, é ele quem vai te auxiliar. Muito melhor que a colher, do que garfo, então ele vai mulsificar melhor a massa que você estiver fazendo, isso que otimiza muito mais o seu tempo. Nas próximas aulas que eu estiver demonstrando, fazendo alguma preparação, como o bolo, por exemplo, vocês vão ver que eu vou estar usando esses instrumentos, aí você não vai ficar mais perguntando para que servem. Então, é importante ter o kit de colheres e saber a diferença delas. Alguns pacientes têm muita dificuldade, os homens principalmente, quando vão fazer alguma receita, não sabem diferenciar. Então, a colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. E tem também a colher de servir, ou chamada colher de arroz. Aqui eu tenho um joguinho, que eu ganhei de uma amiga minha, que são de medidas. Então, ela já vem especificada a colher de sopa, de sobremesa, de chá e café, para facilitar também, porque às vezes você ainda está com dificuldade. O importante é você ter um kit de medidas de xícaras, xícara de chá, xícara de meia xícara, um quarto de xícara. Ter copos americanos duplo e simples, que várias receitas utilizam essa medida. O importante é você ter um portador de vegetais. Isso aqui é muito útil, para você não perder tempo fazendo na mão. Então, batata ou cenoura, você descasca muito mais rápido, utilizando esse instrumento. Então, isso aqui você descasca um tempo muito mais curto. Ou você pode aplicar na cenoura, por exemplo. Então, esse cortador de vegetais, muita gente raspa a cenoura. Então, é mais fácil você utilizar o cortador de vegetais. Ter também o amassador de alho, para você não ter que ficar socando no pilão. Então, é um utensílio muito importante. E esse eu gosto muito, porque são para os canhotos. É o cortador, o abridor de lata. Aquele abridor manual só serve para quem é destro. Esse aqui também, claro que serve para quem é destro, mas auxilia muito na abertura das latas, porque ele é giratório. Então, você aplica igual o alicate e gira. Então, abre a lata até mais fácil e mais rápido do que aquele convencional. Quero apresentar para vocês também um batedor de carne. Ele é bem diferente, tem um design diferente. Mas, quando você utiliza ele na carne, então ele consegue amaciar mais rápido do que você usar o martelo. Então, ele tem esse sistema de bateria, então ele perfura a carne. Então, esse é um design de lançamento. E o espremedor de limão também auxilia. Tem esse e tem aquele manual também, que ele é rápido. Às vezes você tem que espremer um, dois limões. E o mini raladorzinho, que eu te auxilia em uma noz moscada, em um queijo, algo pequeno que você precise ralar. E eu recomendo também ter uma balança de cozinha. Porque algumas receitas, às vezes, estão em gramas. Isso dificulta muito você passar para a medida caseira. Então, eu vou dar duas dicas para vocês conseguirem medir melhor os alimentos. Então, eu selecionei aqui a farinha de trigo, que é mais fácil de porcionar. Se você não tiver a balança, por exemplo, se a receita tiver em grama, por exemplo, como eu vou saber o que é 20 gramas de farinha de trigo? Então, normalmente, uma colher de sopa cheia de farinha equivale a 20 gramas. Anota aí. Mais ou menos, o mesmo tanto de óleo ou margarina ou manteiga. 20 gramas, mais ou menos, uma colher de sopa cheia. Se caso a receita tiver 100 gramas de farinha, então, uma xícara de chá... Uma xícara de chá equivale mais ou menos a 100 gramas de farinha de trigo. Ou de açúcar, ou de qualquer outra farinha. Esse seria mais ou menos um padrão. Se você tiver a balança, claro, fica muito mais fácil. Mas você saber essa diferença de... Saber a medida caseira em gramas também facilita na execução da receita. Bom, gente, na aula de hoje nós aprendemos para que servem vários utensílios e eu espero que vocês tenham gostado e utilizem vários deles para melhorar o seu preparo da sua refeição em casa. Foi um prazer estar com vocês. Te aguardo na próxima semana com mais dicas e receitas saudáveis. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri